Próximo item. Então, item 16, processo 42500-2402-2013-67. Recurso administrativo interposto pela Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica, CED, em face do despacho 2143 de 2013 emitido pela SFF, que negou a doença da ação de recebidos em garantia, em razão do risco de comprometimento da continuidade da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. Diretor-relator, doutor André Pepitoni. Por meio da correspondência 32, de 11 de junho, a CED solicitou anuência ao oferecimento de recebíveis para garantir o financiamento de 145 milhões de reais pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. A SFF, por intermédio da nota técnica 261, analisou o pedido. A área técnica destacou pelo despacho 3.797-28 de novembro de 2012, que ainda está vigente, anuiu a idêntica operação com o BNDES, porém no valor de 109 milhões, aproximadamente. Esse montante recebível se encontraria, pois, já disponível para comprometimento pela concessionária. Observou, todavia, que, haja vista a disponibilidade de mais recursos e a política do BNDES, que não aceita autorização fracionada para o financiamento, a CE solicitou nova anuência à operação, agora no valor de 145 milhões. Então, aqui, para ficar claro, senhores diretores, a empresa precisa de 145 milhões para realizar obras relativas à Copa do Mundo de 2014, obras em sua área de concessão no município de Porto Alegre. O BNDES tem uma linha de crédito no valor de 145 milhões para emprestar concessionária. A SFF já anuiu a dação em recebíveis para o empréstimo de 109 milhões. Entretanto, o BNDES não trabalha com autorizações fracionadas. O empréstimo é de 145 e precisa-se, então, da anuência para a dação em recebíveis de 145. Não há a possibilidade do empréstimo de 109 e o posterior empréstimo de 35. Ou é os 145, ou, então, não haverá empréstimo. Então, só recapitulando, 109 já tem a anuência da ANEL. Para se chegar ao 45, 145, agora, de fato, efetivamente, seriam 35 milhões. Por entender que a dação de recebíveis como garantia na operação comprometeria a continuidade da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica, a SFF recomendou, então, um indeferimento do pedido. A decisão foi consubstanciada do despacho 2143 de 2013. Inconformada a concessionária, a CED, pelo ofício 45, de 25 de julho, interpôs recurso administrativo em face do despacho 2143, o qual foi mantido pela área técnica em juízo de reconsideração. Em 19 de agosto, fui sorteado relator do processo. E, em 23 de setembro, recebi em reunião representantes da CED, oportunidade na qual foram destacadas as vantagens financeiras do empréstimo negociado com o BNDES. Os representantes da SFF informaram que não teriam sido apresentados pela recorrente as premissas e os dados que subsidiariam as projeções financeiras elaboradas. Logo, não seria possível confirmar se as dificuldades financeiras enfrentadas pela concessionária seriam mais bem enfrentadas com a obtenção de novos empréstimos ou aporte capital por parte do acionista controlador. Com o objetivo de esclarecer os fatos e, assim, possibilitar o exame do processo, esta relatoria, pelo ofício 149, de 14 de outubro de 2013, solicitou à CED que apresentasse as informações consideradas faltantes pela fiscalização econômica e financeira. E, por meio da correspondência 85, de 29 de outubro, protocolizada na ANEL em 30 de outubro, a recorrente apresentou as informações demandadas. E, por intermédio do Memorando nº 218, de 4 de novembro, solicitou-se à SFF o reexame dos autos à luz das novas informações. Na mesma data, minha assessoria recebeu representantes da CED em reunião. A SFF, pelo Memorando 1536, de 14 de novembro, apresentou, então, a nova análise do pleito. É o relatório. Procuradoria. A Procuradoria não examinou esse processo. Ele tem uma série de questões técnicas e econômico-financeiras que não foram por nós examinadas. Nesse caso, a Procuradoria deixa de se manifestar. Sobre a tempestividade, o despacho 2143, de 2013, da SFF, foi notificado a recorrente em 18 de julho, uma quinta-feira, e, dessa forma, o prazo recusal iniciou-se no dia 19 de julho, sexta-feira, e terminou 28 de julho, domingo, que, por não ser dia útil, prorroga o prazo final para o primeiro dia útil seguinte, que ocorreu dia 29 de julho, uma segunda-feira. Verifica-se que a recorrente interpôs sua petição recusal no dia 29 de julho. Deve-se, portanto, concluir a tempestividade do recurso. Quanto ao mérito, trata-se da análise, então, do recurso interposto pela CED, em face do despacho 2143, que negou o provimento ao pedido de anuência da ação de recebíveis em garantia do financiamento de R$ 145 milhões pelo BNDES, haja vista a existência de risco de comprometimento da continuidade da prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica. Destaca-se que, a rigor, a discussão cinge-se ao comprometimento de recebíveis no valor adicional de R$ 35.600.000,00, haja vista que R$ 109.400.000,00 já podem ser comprometidos com a operação nos termos do despacho nº 3.797, de 2012, da SFF. A operação pretendida pela recorrente é tratada pela Resolução Normativa 532, de 14 de janeiro de 2013, que disciplina a constituição de garantias pelas concessionárias, pelas permissionárias e pelas autorizadas de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica e da outras providências. Verifica-se dos autos que a SFF, por meio da nota técnica 261, de 2013, observou que a recorrente enfrentava problemas relativo ao fluxo de caixa operacional. Afirmou que as receitas oriundas da atividade não são capazes de cobrir os gastos correntes. O cenário do lucro antes dos impostos negativo persiste e não foi informado pela CED se haverá melhoria nisso. Transcreve-se, então, os trechos da nota técnica 261, de 2013, da SFF. Em seu recurso administrativo, a CE argumentou que estaria implementando o Programa de Recuperação Financeira, o PRF, que foi aprovado em 2011 e revisado em 2013 para o ciclo 11-14. Alegou a CE que uma série de metas e ações previstas no plano de recuperação financeira teriam sido alcançadas e que outras fixadas em 2013 serão atingidas ao longo dos próximos exercícios. Justificou a CE ter recebido do governo federal, via notas do Tesouro Nacional, Série B, 1,8 bilhões de reais, o que possibilitara a liquidação de dívidas financeiras com a União e a Eletrobras, bem como de todas as penalidades impostas pela ANEL. Apontou a CE que o financiamento de seu plano de desenvolvimento de distribuição estaria assegurado e contratado e que os investimentos garantiriam a expansão e a segurança do sistema elétrico, bem como modernizariam o serviço público de distribuição. Então, arguiu a concessionária que a análise da ANEL deveria também considerar as projeções econômicas financeiras e não somente os índices previstos na resolução 532 de 2013. Em juízo de reconsideração, a SFF registrou que os argumentos apresentados pela concessionária não alterariam as conclusões da nota técnica 261-2013, que tinha feito pela primeira vez a análise do pleito. Afirmou a área técnica da ANEL, embora a recorrente não possuísse qualquer dívida, ainda assim apresentada no lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização, negativo, ou seja, as receitas oriundas das atividades não seriam capazes nem de cobrir os gastos correntes. Indicou, com isso, que a concessionária teria que recorrer a outras fontes de recursos próprios, que seria aporte de capital ou alienação de bens e direitos, ou de terceiros, mediante empréstimos. Constata-se dos autos que o programa de recuperação financeira utilizado pela recorrente como base para o exame das projeções econômicas e financeiras não se encontra acompanhado das projeções econômicas e financeiras para os próximos exercícios com evolução detalhadamente fundamentada em relação aos dados atuais, conforme exigido pelo artigo 9º, inciso 2º, da resolução normativa 532 de 2013. O fato impossibilita o exame e a formação de juízo sobre as projeções econômicas e financeiras apresentadas pela recorrente. Percebe-se, portanto, que a recorrente não apresentou as premissas e os dados utilizados em suas projeções econômicas e financeiras, sem os quais a análise se tornou impossível pela área técnica da ANEL. Limitou-se a recorrente a alegar, todavia não provou ou justificou os argumentos apresentados. Dessa maneira, tendo os princípios da celeridade processual e da instrumentalidade das formas, solicitou-se a recorrente a complementação das informações necessárias à análise do pleito. E, em sua manifestação, a CE, dentre outras informações, apresentou cópia do ofício 713, de 29 de outubro de 2013, no qual o secretário do Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul informou à concessionária que estamos encaminhando à Assembleia Legislativa projeto de lei em regime de urgência para concretizar a transferência dos empregados ex-autárquicos ao Estado, ou seja, aqueles empregados que estavam na CE estariam unidos para o Estado. Informou também a posição do governo de que a CED e a CEGT estão autorizadas, através de sua presidência, a manter as tratativas para a alienação de 16,5% das ações para a União Eletrobras. Após análise das informações complementares, a SFF, pelo memorando 1536, de 2013, manteve o entendimento do despacho 2143. E, não obstante, destacou que o pleito, a rigor, restringe-se aos 35,6 milhões adicionais, haja vista que 109 milhões já foram aprovados. Que os recursos serão utilizados no Programa de Expansão e Modernização do Sistema Elétrica da região metropolitana de Porto Alegre e área de abrangência da concessionária e parte das obras acionadas à Copa do Mundo 2014. E que os encargos do empréstimo estarão em patamares abaixo do mercado, fator favorável à concessionária. Desse modo, considerando os compromissos assumidos pelo acionista controlador, que é o Governo do Estado, o Governo do Estado do Rio Grande do Sul, as condições financeiras favoráveis contidas no contrato de financiamento com o BNDES e a necessidade da concessionária, a sede de capital para ampliação no Programa de Expansão e Modernização do Sistema Elétrica da região metropolitana de Porto Alegre e área de abrangência da concessionária, haja vista que parte das obras relacionam à Copa do Mundo 2014, entende-se que a operação pretendida pela CED deve ser anuída por esse colegiado. A partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.002402.2013.67, voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela CED e no mérito de dar-lhe provimento para anuir a dação de recebíveis pela CED em garantia entre 2013 e 2021 de operação de captação de recursos no valor de até 145 milhões de reais, lembrando que 109 já está aprovado, a fim de implantar o Programa de Expansão e Modernização do Sistema Elétrica da região metropolitana de Porto Alegre. E deixar claro também que esse recurso será oriundo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES. Eu voto. Tem uma revogação do despacho? Não. Desculpa, como é o meu? Não, tem mais um, tem mais um. E tem 32 aí. Ah, está certo, só ficou faltando aqui outra folha. Então é anuir com a dação e garantia, e também voto ainda para o revogar, então, o despacho 3.797 de 28.92012 da SFF, pois seu objeto encontra-se englobado pela anuência e hora concedida. Esse despacho é da anuência dos 109, então ele está sendo revogado e nós estamos dando anuência agora dos 145. Em discussão? André, esse daqui é bem parecido com aquele da SELG, que nós deliberamos semana passada, né? Só que o objetivo desse dinheiro é diferente um pouquinho daquele lá, que lá era para capital de giro, e esse daqui é para obras da Copa, que se faz necessária em urgência, né? Exato, e assim como aquele da SELG, a decisão do colegiado é pela anuência da ação em garantia dos recebíveis, ou pela aprovação da estruturação da operação. Ok, em votação. Voto com o relator. Bem, voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por conhecer o recurso de administrativa interposto pela CED, faço o despacho 2.143, de 8 de julho de 2013, da SCFE, e no mérito, a CFF, no mérito dá-lhe provimento para anuir a dação de recebíveis pela CED, em garantia entre 2013 e 2021, de operação de captação de recurso no valor de até 145 milhões de reais, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, a fim de implantar o programa de expansão e modernização do sistema elétrico da região metropolitana de Porto Alegre e área de abrangência da distribuidora. Deliberou também por revogar o despacho 3.797, 28 de novembro de 2012, da SCFE, pois seu objeto encontra-se englobado pela anuência hora concedida. Próximo dia.